Tempestade no Rio de Janeiro causa alagamentos e deslizamentos de terra. Cinco pessoas morreram. Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres dispara mensagens para mais de 411 mil celulares sobre áreas de risco. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo sem previsão de alta em tratamento com antibióticos. Mais de 7 mil títulos da literatura de cordel em versão online. A Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, trabalha para levar esse acervo cultural a leitores de todo o país. E estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. A gente começa a edição com informações de São Paulo sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que apresentou febre na noite de ontem. Os detalhes com Ricardo Ferraz. O último boletim, divulgado pela equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informa que ele apresentou ontem à noite episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, a temperatura chegou a 38 graus. O presidente foi submetido a uma tomografia de tórax e abdômen e evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Em virtude disso, os médicos realizaram um ajuste no tratamento de antibióticos de amplo espectro que o presidente estava recebendo e introduziram um novo medicamento. De acordo com o boletim, Jair Bolsonaro continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e recebendo líquidos por via oral, em associação à nutrição parenteral, por soro. O porta-voz disse também que hoje o presidente fez exercícios respiratórios e caminhou duas vezes no corredor pela manhã e também à tarde. De acordo com Otávio Barros, o presidente está com bom humor, bem fisicamente e aceitando tranquilamente a administração dos medicamentos. As visitas seguem restritas, não há compromissos oficiais na agenda nem previsão de alta. De São Paulo, Ricardo Ferraz. E do hospital, o presidente Jair Bolsonaro interage com internautas pelas redes sociais. Hoje, o presidente disse que começou mais uma quinta-feira combatendo o bom combate. Bolsonaro afirmou que tem uma missão e que vai cumpri-la. O presidente disse ainda que é preciso união para transformar o Brasil em um local mais seguro para os cidadãos de bem. E o porta-voz Otávio Rego Barros falou sobre ações do governo federal em Brumadinho. Cerca de mil pessoas vão ser beneficiadas com a antecipação de pagamentos do INSS. Vamos ouvir. O governo federal vai anunciar nos próximos dias antecipação no pagamento de benefícios do INSS para moradores de Brumadinho. A medida deve beneficiar mais de mil pessoas naquela cidade que possuem benefícios previdenciários e assistenciais. Como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada Pago a Idosos e Pessoas com Deficiência de Baixa Renda. A medida valerá para todos os beneficiários registrados no município, independente de terem sido direto ou indiretamente afetados pela tragédia. Começam nesta quinta-feira as obras para construção de ponte em estrada interditada no bairro Alberto Flores, em Brumadinho. A previsão para o término da obra é de três semanas. O último balanço divulgado sobre a busca das vítimas confirma a morte de 157 pessoas. 182 ainda estão desaparecidas. E o governo federal segue trabalhando na proposta para a reforma da Previdência. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo estuda um sistema de capitalização para repor as perdas que a Previdência acumulou nos últimos anos. Quem tem mais detalhes é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele. Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você. Boa noite a todos. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele teve essa reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa reunião foi realizada lá na residência oficial do Senado, em mais um encontro para tratar da reforma da Previdência. Após a reunião, o senador e o ministro, eles conversaram com a imprensa na saída ali na porta da residência oficial. E o ministro Paulo Guedes, ele disse que a reforma, a atual Previdência brasileira, o atual regime previdenciário, do jeito que ele é hoje, se torna insustentável do ponto de vista fiscal. Ele disse ainda que esse sistema, os defeitos são muito grandes e os encargos também trabalhistas são muito altos. Então, o que o governo pretende? O governo quer discutir sobre como consertar esse regime previdenciário e garantir aí um futuro, né, para as futuras gerações. Ele garantiu também que a reforma não mexe com direitos trabalhistas. Vamos ouvir. Nós estamos conversando exatamente sobre como consertar esse regime previdenciário e como dar opções para futuras gerações. Agora, vejam bem, essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho, não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele também conversou ali com a imprensa, disse que é preciso, sim, aprovar uma reforma da Previdência para garantir, como ele disse nas palavras dele, para preservar as gerações futuras. O ministro Paulo Guedes, ele informou que os parlamentares e toda a sociedade, eles vão conhecer esse novo texto que está sendo ainda estudado e trabalhado, assim que o presidente Jair Bolsonaro der um aval, der um ponto final sobre esse texto. E isso só vai acontecer quando o presidente estiver totalmente recuperado. Isso foi o que disse o ministro Paulo Guedes ali com a imprensa. Ele disse que vão faltar, então, o presidente dizer alguns pontos essenciais sobre a reforma, algumas variáveis, como, por exemplo, o tempo de transição, as idades mínimas para a aposentadoria e lançar aí as bases para o novo regime. Alessandra, eu volto com você. Um bom trabalho para você. A Receita Federal abre amanhã a consulta para lotes residuais de 2008 a 2018 do Imposto de Renda da Pessoa Física. O crédito bancário para 142 mil contribuintes será realizado no dia 15 de fevereiro. Ao todo, serão pagos R$ 401 milhões. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita ou pelo telefone 146. Depois de anunciar medidas de combate à criminalidade e à corrupção, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Mouro, voltou a debater, hoje, o projeto anticrime com advogados de São Paulo. A proposta já foi apresentada a governadores, secretários de segurança e parlamentares. No Instituto dos Advogados de São Paulo, Sérgio Mouro apresentou detalhes do projeto anticrime, com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência. E, mais uma vez, defendeu o diálogo. Nós estamos esperando o presidente se estabelecer de saúde para apresentar esse projeto ao Congresso. E, em todo momento, nós estamos abertos ao diálogo. A advocacia tem um grande papel, tem um importante papel. É um segmento que tem conhecimento especializado sobre a matéria. Não só o conhecimento teórico, mas são profissionais que vivem ali o dia a dia. Então, as sugestões e críticas dele, evidentemente, serão levadas em consideração. Tudo está aberto ao debate. É um projeto que interessa toda a sociedade. E toda a sociedade pode contribuir para aprimorá-lo. Na reunião com advogados de São Paulo, Sérgio Mouro falou sobre a necessidade de se mudar as políticas públicas de combate ao crime e à corrupção no país. Existe uma série de pontos que têm que ser enfrentados, pontos de estrangulamento. E é evidente que o sistema não tem funcionado bem, considerando os índices de crimes que são muito elevados no Brasil. Ilustrar mais de 60 mil homicídios no ano de 2016. A ilustrar esses episódios recentes envolvendo organizações criminosas no Estado do Ceará. Foram debelados? Foram debelados, graças ao esforço do governo federal e do governo estadual. Os dois com mérito. Mas as organizações criminosas constituem um problema cada vez mais presente. Igualmente a questão da corrupção. O governo quer liderar, juntamente com o Congresso, em parceria com a sociedade e com a imprensa. É importante nós diminuirmos a corrupção no Brasil porque isso acaba esvaziando os recursos públicos que são importantes para tratar dessas outras questões. Criminalidade violenta e a própria criminalidade organizada. O ministro da Justiça disse ainda que tanto a proposta de reforma da Previdência quanto o projeto anticrime podem ser enfrentados em conjunto. As duas questões podem ser tratadas em paralelo, mas ver uma não prejudica a outra. Pelo contrário, apenas demonstra o empenho do governo, do governo do presidente Bolsonaro, em enfrentar essas duas questões que são as duas principais questões hoje que afligem a população brasileira. Existe um problema fiscal que afeta a qualidade dos serviços públicos, que os recursos começam a faltar. E por outro lado a questão da segurança pública e da própria corrupção. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está em Washington, nos Estados Unidos, para uma série de reuniões. Ele se encontrou com o senador norte-americano, Marco Rubio, com diplomatas e com formadores de opinião. Hoje à tarde o ministro conversou com a imprensa e explicou o objetivo da viagem. A percepção que o governo americano tem do novo governo brasileiro como um parceiro essencial e a percepção deles de que nós queremos realmente muito a sério uma parceria nova, num novo patamar com os Estados Unidos. Mas de modo geral, a ideia que nós estamos trabalhando é que a visita tenha um aspecto, de uma visão geral da nova relação Brasil-Estados Unidos, que ela tenha vários resultados concretos, específicos, tanto em área econômica, quanto de segurança, quanto de defesa, etc. E que ela aponte o caminho para frente em outras áreas. Claro que não vai dar para fazer tudo na primeira visita, mas que ela tenha um mapa do caminho para implementar essa visão que nós queremos trazer. O ministro das Relações Exteriores comentou também sobre o grupo interministerial criado pelo Brasil para oferecer ajuda humanitária à Venezuela. Queremos privilegiar muito, por exemplo, a ajuda através de organismos internacionais que estão preparados, que têm uma capacidade muito boa para fazer isso. E isso faz parte desse processo que envolve, certamente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, certamente, envolvido também por vários aspectos, coordenado pela Casa Civil. E o Brasil tem uma responsabilidade, certamente, muito grande, como país vizinho, em ser parte desse processo. O Rio de Janeiro foi atingido por uma forte tempestade na madrugada de ontem para hoje. Desde o início da chuva, equipes da Secretaria de Defesa Civil Nacional se mobilizaram para dar apoio aos agentes do Estado e do município. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, unidade que monitora 24 horas as áreas de risco, enviou mensagens para mais de 411 mil celulares cadastrados no sistema de alertas da Defesa Civil Nacional. As chuvas causaram a morte de cinco pessoas. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional está monitorando a situação. Uma forte chuva causou diversos estragos na capital carioca. As rajadas de vento ultrapassaram 100 quilômetros por hora. A tempestade, que durou cerca de duas horas, despejou sobre a cidade a quantidade de chuva que estava prevista para todo o mês de fevereiro. Por causa do temporal, cerca de 170 árvores e seis postes caíram. Algumas regiões ficaram sem energia elétrica. Na Avenida Niemeyer, parte da ciclovia Tim Maia, que já estava interditada, desabou. Deslizamentos de terra bloquearam a avenida. Um ônibus foi atingido e dois passageiros morreram no local. Médicos brasileiros formados no exterior, interessados em participar do Mais Médicos, têm os dias 13 e 14 deste mês para fazerem, pelo site do programa, a escolha do município onde desejam atuar. As novas datas foram divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde. Após essa etapa, será divulgada em 19 de fevereiro a lista completa dos profissionais em cada localidade. Nessa fase, todos os profissionais que não tiverem o registro do Ministério da Saúde vão participar de aulas e passar por avaliação da coordenação nacional do programa. E atenção estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas. Começaram hoje as inscrições para a seleção do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha. São cerca de 540 mil vagas para quem quer financiar o curso superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil. A seleção vai até a próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro. O programa do Ministério da Educação é procurado por estudantes como o Robson. Ele está no quinto semestre do curso de matemática e conta que quase não conseguiu continuar os estudos por causa do valor da mensalidade. Me encontrava desempregado, então eu queria estudar de alguma forma. E a oportunidade veio com o FIES. O FNDE, no caso, cobre, é o meu fiador, no caso de licenciaturas, então isso me ajudou a conseguir a vaga. A mensalidade ficava por volta de 600 reais e era inviável para mim. Robson conseguiu 90% de bolsa e pretende não parar na graduação. Eu pretendo me formar, seguir, fazer o meu mestrado em educação e possivelmente um doutorado. A sala de aula é bem, é muito interessante, chama muita atenção, questão de poder ensinar outras pessoas, poder ensinar quem está precisando. O programa é dividido em duas modalidades, uma com juros zero e outra com uma escala de financiamento, tudo de acordo com a renda familiar do candidato. O saldo devedor só começa a ser pago depois da formatura. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e obtiveram média das notas nas provas, igual ou superior a 450. Além disso, não podem ter zerado a redação. Os bolsistas parciais do programa Universidade para Todos, o ProUni, ou seja, aqueles que têm bolsa de 50% da mensalidade, podem participar do processo seletivo do FIES e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa. Para se candidatar, é preciso acessar a página do FIES. Os resultados da chamada única serão divulgados em 25 de fevereiro. Quem não for aprovado nessa etapa terá o cadastro incluído na lista de espera automaticamente. Mais uma modalidade, mais uma forma de financiamento para atrair o estudante para o ensino superior. Essa questão da democratização do acesso ao ensino superior, ela continua. Hoje, se somado SISU, ProUni e FIES, nós temos quase um milhão de vagas ofertadas. Então, é um número considerado, se olhado para o número de matrículas no ensino superior. Os candidatos pré-selecionados devem concluir a inscrição no sistema de 26 de fevereiro a 7 de março. A convocação dos candidatos da lista de espera será de 27 de fevereiro a 10 de abril. No ano passado, a literatura de Cordel passou a ser patrimônio cultural e material brasileiro. Agora, mais de 7 mil títulos estarão disponíveis online. O acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, que está sendo digitalizado, conta com doações de colecionadores e também de vários autores. Ela é popular. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos, onde vale rimar. Alguns poemas são ilustrados com estilogravuras. As histórias são variadas. Muitos heróis, muitas aventuras. O Cordel ganhou força no Nordeste do Brasil. O nome tem origem na forma como, tradicionalmente, os folhetos eram expostos para a venda. Candurados em cordas, cordéis ou barbantes. Muitos escritores foram influenciados por este estilo. Nomes como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. O cearense Gonçalo Ferreira da Silva, desde pequeno, apaixonado pela narrativa, há três décadas fundou a Academia Brasileira Dedicada ao Cordel, com sede no Rio de Janeiro. Hoje, aos 81 anos, é autor de mais de 300 folhetos. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. Confidente e verdadeiro, companheiro e aliado, portanto, querido livro, eternamente obrigado. Pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. No ano passado, a literatura de Cordel recebeu do IFAM o título de Patrimônio Cultural e Material do País. E a partir de agora, grande parte desse acervo passa a ser disponibilizado ao público através da internet. A iniciativa é da Casa de Rui Barbosa, que pretende digitalizar até o final do ano, 7 mil títulos da literatura popular. O material faz parte do acervo da fundação e foi doado ao longo dos últimos 50 anos por colecionadores e também pelos próprios autores. Entre os títulos, raridades como o Cordel Orphan, foi escrito com requinte no começo do século XX por seu grandioso autor. Leandro Gomes de Barros nem imaginaria que sua obra se perpetuaria dentro do computador. Agora digitalizado, vai ficar bem preservado para o futuro leitor. É fundamental que as pessoas tenham acesso, não apenas o pesquisador, as professoras primárias, os alunos, a esse tipo de acervo que é tão característico da cultura popular brasileira. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação vai se acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998-678787. Acompanhe agora vídeos sobre as ações do governo federal para a população de Prumadinho. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal.